Olá pessoal, estamos começando mais uma live por aqui em uma data muito especial. Eu vou só esperar mais um pouquinho de gente entrar para já explicar como vai funcionar a live de hoje. Estou muito honrada de ter a oportunidade de falar hoje aqui em uma data tão importante. Bom, olá pessoal, para quem já está me assistindo, espero que vocês estejam tendo um sábado maravilhoso. Como vocês podem ver aqui embaixo nos comentários, eu já fixei do que vai ser a live de hoje. E eu estou de verdade muito honrada de estar aqui. Primeiro eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês se lembram o que vocês estavam fazendo, onde vocês estavam, o que vocês estavam indo fazer quando Ayrton Senna morreu? Vocês têm memória desse dia? É um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje. Como vocês bem devem saber, o Ayrton Senna, que é uma das pessoas mais carismáticas da história do país, faleceu há 27 anos, neste dia, 1º de maio de 1994. E para homenagear essa data, falar de uma personalidade tão importante, de uma pessoa que marcou tanto o Brasil, marcou a história do esporte brasileiro, a gente convidou ninguém mais, ninguém menos do que a Adriane Galisteu para falar um pouquinho sobre quem era o Ayrton, quem ele era por trás da Fórmula 1, quem ele era na vida real. Então a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. Eu espero que vocês gostem muito, a gente preparou tudo com muito carinho. E se vocês tiverem alguma pergunta, podem mandar aqui embaixo também. E se vocês não puderem ficar durante toda a conversa, eu vou deixar a live salva, então vocês podem assistir a hora que vocês quiserem. Mais uma vez, eu estou muito feliz de estar aqui, por mais que o tema seja um pouco delicado. Eu estou muito grata de poder falar sobre esse assunto, porque por mais que eu não estivesse viva naquele dia, eu sou um pouco mais nova, eu cresci ouvindo falar do Ayrton Senna, então é aquela coisa, né? Ele é tão importante para o Brasil que ele emociona até quem não estava aqui naquele dia. Estou só esperando a Adriane entrar para a gente já começar a conversar, mas vamos conversando entre a gente por aqui. E aí, enquanto isso, eu espero ela entrar para a gente já começar a conversar. E se vocês quiserem também me mandar as memórias que vocês têm daquele dia, daquele momento, podem me mandar aqui embaixo também, que eu vou lendo. Adoro conversar com as pessoas. Estão falando aqui que acompanharam o dia 1º de maio inteiro. Sim, eu acho que é uma sensação nacional, né? Que as pessoas têm. Ah, é importante lembrar também que, aproveitando para falar dessa data, a Aventuras também fez um especial sobre o Ayrton Senna e sobre esse dia. Então, se vocês quiserem conferir, depois da live a gente publicou algumas matérias sobre esse tema no geral, se vocês quiserem dar uma olhada depois. Enquanto isso, eu vou esperando a Adriane entrar. Estou muito ansiosa. Mas espero que vocês gostem bastante da conversa. Estão comentando aqui que não tinha o hábito de assistir corrida, mas naquele dia acordou, ligou a televisão e viu o que aconteceu. Realmente, eu acho que foi uma... Acho que todo mundo sentiu o baque, né? Acho que todo mundo teve um momento que falou Caramba, isso está realmente acontecendo. Enfim, é realmente um soco no orgulho nacional, assim, né? Porque não tem como. Ayrton era uma personalidade importantíssima. Vamos só esperando a Adriane entrar por aqui. E aí, a gente já começa a conversar. Nossa, realmente, eu estou lendo os comentários e... Ai, é realmente muito pesado. Ah, estou perguntando aqui. Eu não sou historiadora, eu sou jornalista. Eu trabalho na Aventuras na História, sou jornalista da Aventuras, repórter. Estou tendo a honra de vir aqui falar sobre esse assunto. É realmente uma honra para qualquer jornalista, porque... É uma data muito especial. A Adriane chegou por aqui. Oi, Adriane, tudo bom? Vou já te chamar. E... Deixa eu ver aqui. Estou te mandando convite. Olá! Oi, Adriane, tudo bom? Tudo bem, e você? Ai, eu estou muito ansiosa de falar com você, sendo bem sincera. Obrigada, fico feliz, obrigada. Deixa eu acertar aqui meu telefone, meu volume. Fala comigo um pouquinho aqui. Oi, eu primeiro queria te agradecer você estar aqui falando com a gente, de verdade. Muito obrigada mesmo por aceitar o nosso convite. Imagina! Por ir falar com a gente em uma data tão especial e realmente fazer essa homenagem e ajudar a gente a fazer essa homenagem, né? Imagina! Olha, eu estou muito feliz pelo convite, obrigada. Tudo que a Cirlene, o pessoal da Caras, o Bartolomeu, eles me pedem e eu estou pronta para aceitar. Eu tenho um relacionamento com a Caras que vem desde essa época que a gente vai conversar. Por isso eu tenho tanto carinho, respeito por essa galera que monta com muito carinho as notícias, as revistas, as fotos, a vida toda social. É uma coisa impressionante porque o tempo foi mudar, as coisas foram mudando muito, né? Quando eu comecei a Caras era a revista que explodiu no Brasil e no mundo e hoje com a questão das redes sociais eles tiveram que se readaptar como eu, como você, como todos nós. E aí hoje você vê que é possível, né? A gente se reinventar no dia 1º de maio, num dia tão difícil. Até hoje eu fiz um post, você viu o meu post? Eu vi, eu achei lindo, eu achei lindo. As duas fotos que você colocou conversaram muito bem, eu achei muito delicado. É, eu sempre, claro, eu tomo muito cuidado na hora de fazer uma homenagem para o Ayrton, mesmo que eu sempre faço. No dia 21 de março, que era o aniversário dele, e dia 1º de maio, do aniversário de morte. Mas eu sempre penso, repenso, escolho a foto com carinho, porque você, na verdade não é uma homenagem, é uma lembrança no dia da morte. É uma coisa tão delicada, tão complicada, porque se é difícil para mim, imagina para a mãe dele, para o pai dele, para a família dele, né? Para todos os fãs do mundo inteiro, porque todo mundo nesse dia, eu coloquei essa frase lá. Todo mundo lembra onde estava e o que estava fazendo. É impressionante. A gente esquece o que a gente almoçou ontem, mas não esquece o que a gente estava fazendo no dia 1º de maio e onde nós estávamos. Sim. Eu estava comentando aqui, antes de você chegar, eu estava pedindo para o pessoal compartilhar essas histórias, porque realmente foi uma comoção nacional, né? Acho que até mesmo quem nem assistia a corrida na época, sentiu alguma coisinha e falou... Peraí, deixa eu ligar a TV para ver o que está acontecendo, né? Impressionante. Adriane, eu queria começar te perguntando, você pontuou no começo que mesmo na época em que tudo aconteceu, você já tinha uma relação com a Caras e eu queria te perguntar, na época mesmo vocês fizeram, um pouco antes dele falecer, vocês fizeram um ensaio com a Caras, vocês tiveram essa parceria, falaram sobre o relacionamento de vocês. É. E eu queria perguntar se você lembra disso, como era a sensação? Quando? Eu acho que eu fiz uma capa ainda, ainda namorando com ele, mas eu fiz uma capa que antecedeu essa. que foi uma capa que eu estava sozinha na praia, fazendo esse ensaio, até quem fez foi o Fábio Cabral, meu querido amigo que hoje é cineasta. E acho que essa foi a primeira revista que eu fiz namorando Ayrton. E depois fizemos, na sequência, uma capa juntos, que eu acredito que ainda seja uma das mais vendidas da história, da revista, por tudo, pela beleza daquelas fotos, pela história que a gente contou ali, porque poucas vezes se via o Ayrton naquela situação, o Ayrton era muito discreto, muito tímido, e às vezes essa timidez dele era confundida até. Ele nunca foi um cara antipático, ele era uma pessoa maravilhosa, muito mais legal do que vocês podem imaginar. Eu falo, poxa, ele já era o gênio, o tricampeão mundial, mas ele como ser humano, como pessoa, ele era ainda melhor, se é que é possível. Então, essa revista, eu acho que ela tem um poder de trazer um Ayrton daquele homem mais próximo da gente, não só aquele tricampeão de macacão, mas um homem de sunga, um homem que gostava de pescar, um homem que gostava da vida da fazenda, um homem que gostava de comer arroz e feijão. Então, isso é uma característica que poucas pessoas conheciam nele, né? Que ele era esse cara, tanto ele era que ele foi namorar comigo, na época com 19 anos, eu era uma garota que não tinha um pau para dar num gato, eu brinco com isso, que eu falo, poxa, na minha família faltou tudo menos amor, união, respeito. E eu morava na Lapa, um bairro que hoje é um bairro super legal de morar, mas na minha época a Vila Romana era um bairro bem simples. Minha casa está lá até hoje, a minha casa é a casa da minha avó, mas hoje, você vai na minha rua, meu amor, você vai ver aqueles prédios, aqueles apartamentos incríveis, mas na minha época não era assim. Então, aí eu acho que já, por aí já demonstra um pouco da personalidade dele, do caráter dele. Não é qualquer um, né? Que assume para o mundo um romance com uma menina de um bairro de classe média baixa, em São Paulo. Enfim, acho que ele tinha tudo o que ele quisesse, ele podia namorar com quem ele bem entendesse. Então, eu acho que é uma característica que fica muito clara nele, ele era um cara muito simples. — Antes da gente continuar, eu só queria comentar que o pessoal está aqui embaixo falando que as fotos realmente eram muito lindas, e eu lembro que uma lembrança que eu tenho muito forte foi quando eu entrei na Caras, quando a gente entra lá, tem as capas, né? As capas mais memoráveis da revista, e eu lembro que eu bati o olho direto na capa de vocês, porque aquela imagem de vocês dois na piscina, com aquele fundão azul, passa essa proximidade realmente, né? Mostra que é muito além do corredor e da menina que um dia se tornaria uma grande apresentadora, né? Mostra essa humanidade por trás. — Eu acho importante, sabe? Porque eu acho que as pessoas, hoje menos, porque hoje com a rede social, hoje todo mundo tem acesso a todo mundo, se você quiser falar com o seu ídolo, olha, eu tenho, eu sigo um monte de gente que eu sou completamente apaixonada e que eu não conheço. Por exemplo, o Lionel Rich, é um cara que eu adoro. Eu sou fã de Lionel Rich. — Agora sim. Eu tinha ficado em silêncio um pouquinho, mas agora voltou. — Quando a gente namorava, a gente ouvia muito Lionel Rich, a gente ouvia a Tina Turner, a gente ouvia a Phil Collins, a Prince, Michael Jackson, o Lionel Rich adorava, assim, fora todas as músicas brasileiras, mas... E aí eu fiquei com... Eu carrego isso comigo. Então eu adoro o Phil Collins, eu acho que é uma pena que ele tenha parado. O Lionel Rich tá aí, né? Sendo júri do American Idol, se eu não me engano. Então ele tá sempre nas redes sociais. Eu mando o WhatsApp, eu mando o direct pra ele. Eu não tô nem aí, eu mando. Fala, ah, eu adoro você, sou só fã. Então acho que hoje, com as redes sociais, aproximou demais. Todo mundo de todo mundo, sabe? É muito legal isso. Você quebrou aquela barreira. Mas naquela época, só tinha um jeito da gente mostrar que a gente era mais legal do que as pessoas achavam que a gente era. Ou então as pessoas achavam que a gente era um horror e a gente tinha que provar que a gente era legal. E a gente queria provar que a gente era legal, que a gente tava aberto pra novos amigos e tudo. Só tinha um jeito. Dando entrevista, tendo a chance de fazer fotos assim. Mas era difícil, porque tinha que conciliar agenda, data. Até hoje é um pouco difícil mesmo pra fazer. Eu tô querendo fazer uma capa. E aí, pra caras, tá mais do que na hora. Tem a ver com a minha estreia, que vai acontecer agora. Já, já, dia 9 de maio tem estreia na Rede Record. Aliás, eu quero convidar todo mundo que tá aqui na live com a gente que dia 5 de maio vai ter uma coletiva. Vai ser assim também a coletiva. Mas eu quero convidar todo mundo pra participar comigo. Um momento muito legal da minha carreira e da minha vida. Voltando pra Rede Record depois de 17 anos. E, então, eu tenho que fazer essa capa de qualquer jeito, ou com a caras. E eu não tô conseguindo também conciliar. Então, vocês podem imaginar. Era mais difícil, mas a gente só tinha essa possibilidade de aproximar as pessoas da gente. Através das entrevistas, na TV, na revista e no jornal. Sim. Não, e a sensação ficou perfeita. Eu lembro que eu produzi uma matéria pra nosso especial de hoje. Eu falei um pouquinho sobre o relacionamento de vocês. Eu tive a honra de ver essas fotos de perto. E tinha uma que era vocês dois andando na rua. Ayrton de sunga, de camisetão, assim. E aí, você fala, gente, era uma pessoa super tranquila, assim. Não tinha nada dessa sensação de estrela, né? E aí, essa seria a minha próxima pergunta. Você já deu uns spoilers, né? Já falou um pouquinho sobre quem ele era. Mas quem era realmente o Ayrton? Como ele era na vida pessoal? Ele fazia muita piada? Quem ele era? Não, ele era... Ele tinha as brincadeiras dele com os amigos dele, né? Então, assim, entre os amigos, eles tinham aquelas coisas de piada interna que todos nós temos. Quando a gente tá reunido com os nossos amigos, a gente se olha e pronto. A gente já tá entendendo qual é o nível de sacanagem que a gente quer naquele momento. Mas ele era mais tímido. O Ayrton era um cara mais fechado. Então, às vezes, as pessoas achavam que ele era antipático, ou ele não queria dar uma entrevista, ou ele não queria... E era só timidez. Pra ele, alguém parar perto dele pra pedir um autógrafo, pra tirar uma foto, não era uma atitude muito comum. Ele não se via daquele tamanho. Eu comento isso com todo mundo. Eu falo, Ayrton... Ele sabia que ele tinha muita torcida, que o Brasil precisava dele, precisava daquela bandeira brasileira que ele levantava todos os domingos na televisão. Aquilo, pra gente, era um bálsamo no coração, né? Ai, que bom! Temos alguém que a gente pode ter orgulho, temos alguém que luta pelo nosso país. Mal sabe ele que a falta que ele faz, que aquela bandeira faz, que alguém como ele faz. Porque a gente precisa de exemplos, a gente precisa muito de gente competente, gente que dá orgulho, gente bacana, sabe? Então, assim, a referência que as pessoas tinham era essa daí. Mas ele, ele era um cara muito, muito humilde nesse sentido, assim. Ele não tinha nem... Quando alguém pedia um autógrafo, ele dava, assim, meio com vergonha. Então, não é que ele pegava, ria, conversava. Ele dava o autógrafo, mas, assim, meio encabulado. Ele era um cara encabulado. Essa é a... Apesar de ser ariano como eu, eu falava pra ele. Quantas vezes eu falava pra ele, aí, tô pela... Pega essa... Dá um beijo, dá um abraço. Aí, ele... Ai, mas será? Aí, eu aprendi a fazer a assinatura do aí. Vou contar aqui uma coisa que eu fiz. Eu aprendi a fazer a assinatura dele perfeito. Aí, eu autografava um monte de santinhos. Sabe essas fotinhos? Fotinhos? Eu autografava também, deixava tudo pronto, às vezes. Sabe assim? E ele autografava e eu também, pra adiantar. Mas, assim, é... E aí, ele via aquilo. Ele falou, por que você tá fazendo isso? Eu falei, porque você tem que fazer isso. Você tem que dar autógrafo. Você tem que... Ah, é? E aí, ele começou a fazer isso mais. Começou a fazer parte um pouco. Quando a gente começou a namorar, não era muito assim. Você sabe que muita gente me pergunta... Fala assim, Adriane, você fala tanto dele... Não falo tanto dele, mas, assim, quando me perguntam, quando eu falo dele, como é que é a sua relação com a Lê, com o teu marido? Como é a relação com o seu filho? E aí, eu falo, poxa, eu acho que eu não conheço ninguém que não era fã dele. Eu acho que eu não conheço ninguém que não admirasse ele como o Brasil. No mundo todo, né? Mas, assim, no Brasil em especial, ele era nosso. Então, quando o Alec me conheceu, e quando o Vitório nasceu, e o Vitório já sabe todas as histórias, e o Vitório... Isso é uma coisa tão natural pra mim, é tão minha história, que eu não me incomodo, é uma coisa que o Ale não se incomoda, é uma coisa natural. Então, assim, eu carrego isso, essa minha história com ele, eu já falei isso várias vezes, eu repito, como um escudo, não como um fardo. Ai, tem que ficar repetindo essa história. Ao contrário, quando eu repito essa história num momento importante como hoje, numa data como hoje, vem na minha cabeça tantas coisas maravilhosas que eu aprendi, que eu vivi, que eu experimentei, que eu vi com os meus próprios olhos. Ao mesmo tempo, também vem a importância de valorizar a vida, valorizar... Porque com a morte do Ayrton, que morreu fazendo aquilo que ele mais sabia fazer, com 33 anos de idade, jovem pra caramba, sem realizar um monte de sonhos, porque ele tinha muitos sonhos e não realizou, pelo menos daqueles que a gente conversava. Acabou... Eu acabei aprendendo com isso muito, sabe? Eu aprendi a realizar sonhos, por exemplo. Eu tinha urgência, ainda tenho, de realizar as minhas vontades. A morte dele me deu esse exemplo, sabe? De... Não dá pra deixar pra amanhã, porque amanhã pode não ter. Pode não ter amanhã. Então, assim, acho que esse é o maior exemplo que ele deixa pra todos nós. Ele era um cara muito do bem, muito maravilhoso mesmo, não é porque ele morreu e que a gente tá falando o quanto ele era maravilhoso. Não, ele era mesmo. Mas ele deixa um legado claro pra todos nós, que é o seguinte, não importa o seu tamanho, não importa quem você é, não importa quanto você tem na conta bancária, o que importa é o quanto você sabe viver e o quanto você precisa viver. Porque, assim, olhando pra ele, você fala, meu Deus, eu tô deixando coisas passar, será que eu tô deixando de viver alguma coisa? Né? Eu acho que, pra mim, ficou muito claro isso. Então, desde então, eu procuro realizar meus sonhos, eu tenho urgência de fazer aquilo que eu tenho vontade, de realizar as coisas, sabe? Eu não deixo as coisas pra lá, eu evito empurrar com a barriga, porque eu penso muito que a vida é finita, né? Isso fica muito claro aqui na minha cabeça, e que de vez em quando você pode tomar uma puxada de tapete, e aí? Que história você deixou? Você se realizou ou você tinha muitos sonhos ainda pensando em realizar um dia, quem sabe? Eu não sou assim, não. Eu quero realizar, eu tenho muitos sonhos, mas, assim, eu vou botando tudo na minha vida, assim, vou fazer numa salada mista, às vezes dá uma confusão danada, às vezes eu faço uma confusão, eu não consigo realizar nada, mas isso tá tudo dentro de mim, eu não deixo pra lá, eu não gosto de deixar pra lá. Mas eu acho importante falar isso que você contou, o Ayrton tava fazendo o que ele mais amava fazer, né? Era a coisa que ele mais treinava, que ele dava mais tempo de energia dele, então, realmente, chocou muito por causa disso, além dele ser muito novo, foi muito de repente, em nenhum momento alguém virou e falou, talvez hoje não vai dar muito certo, mas eu queria te perguntar, eu vi umas entrevistas suas e vi que naquele dia você não tava com uma sensação muito boa sobre a corrida, né? Como é que foi pra você? O que você tava sentindo naquele dia? não é que eu não tava, eu tinha ficado um pouco nervosa, porque, assim, foi um final de semana caótico, não foi a corrida só caótica, foi um final de semana que começou no treino, mal, né? O Rubinho bateu, bateu feio, o Rubinho bateu feio, o Rubinho era um menino dos olhos do Ayrton, então, assim, aquela batida do Rubinho mexeu profundamente com o Ayrton e mexeu comigo também, então, se você olhar o acidente, eu acho que o do Rubinho ainda é mais feio do que a batida do próprio Ayrton, é muito feia a batida do Rubinho, e o Rubinho acabou indo pro hospital, deu uma baita confusão. No treino também, teve o acidente do Ratzenberger, né? Que acabou falecendo na pista, e como regra, isso é uma questão muito polêmica da época, que como regra, morreu na pista, não tem corrida. Então, tinha sempre esses momentos de não morreu na pista, morreu no hospital, pra corrida continuar, porque tem a ver com milhões e milhões e milhões de dólares, milhões e milhões e milhões de euros. da quantidade de dinheiro, da quantidade de poder e política envolvida nisso tudo. Mas, mas assim, o fato é que o Ratzenberger, todo mundo que estava em volta, disse que ele não morreu no hospital, ele morreu ali na pista. Então, aquilo ficou meio engasgado pra isso, ele já estava tenso com essa questão do Rubinho, aí ficou tenso com essa questão desse outro piloto, que também era um piloto super jovem. E aí, no dia mesmo, no fatídico domingo, ainda teve na largada uma batida muito feia do Pedro Lamy, que era um piloto português, que é um piloto português, e que bateu feio, logo de cara. Então, assim, a vibe daquele final de semana estava estranha. Ele estava tenso, tanto que tem gente que fala que ele estava com a mão ali no aerofólio do carro, numa cena rara de ver, ele estava prevendo a morte. Eu acho que ele estava ali tomando a decisão se ele correria ou não, porque eu falei isso pra ele no telefone. Falei, então só tem uma pessoa que pode acabar com essa corrida, é você. Você pode simplesmente ter uma dor de barriga, você pode estar indisposto, você pode... Imagina que ele ia mentir, imagina, né? Não, jamais ele faria isso, mas eu tentei. Eu tentei, porque eu achava absolutamente possível dele acordar e falar, bicho, não vou, eu não estou com uma sensação boa, porque a gente estava comentando, eu estava vivendo essa vibe ruim daquele final de semana, e aí ele falou pra mim, mas olha, se eu não corro, eu não vou pontuar, eu não consegui pontuar ainda com esse carro. Desde a primeira corrida, eu não consegui terminar nenhuma, era o meu sonho, eu preciso pontuar, senão eu não vou conseguir ser campeão no final do ano. Ele fez lá um cálculo, X, que ele tinha que começar a pontuar, era a terceira corrida, ele não tinha terminado nenhuma. Bom, ele sempre ia encontrar uma justificativa pra correr, né? Porque esse era o negócio da vida dele. Então, eu fiquei meio assim, não é que eu tive pressentimentos, nada disso, mas realmente não estava legal. E eu tentei fazê-lo não correr, eu tentei fazer, tirar isso da cabeça dele, junto com a Betise, que era assessora dele, e eu conversando com ela, a gente achou que por bem ele poderia ter tido um mal-estar e não correr. Não precisava arrumar uma confusão, não precisava fazer polêmica, tentar mostrar que o piloto morreu na pista ou não, porque essa é uma questão que entraria numa outra atmosfera, mas ele poderia não estar disposto. Eu tentei, gente, eu tentei. Isso até me faz bem de lembrar que eu tentei. E também me lembro bem do quanto pra ele era importante correr naquele momento justamente porque ele não tinha pontuado. Então, como a gente está fazendo uma grande homenagem, relembrando esses momentos, apesar de muito duros, é legal lembrar, assim, um jeito, porque era o jeito dele que fazia dele esse homem genial que ele era. Ele era obcecado por corrida, gente. Ele era obcecado por aquilo que ele fazia. Então, pra tirar essa ideia da cabeça dele, era uma coisa, assim, acho que ele tinha que estar realmente muito mal pra não correr. Muito, muito mal, assim, tipo, numa cama sem conseguir levantar. Qualquer outra coisa ele não ia deixar de fazer e de correr. Então, quando ele estava ali pensando ali, eu tenho essa sensação, eu também não estava, né, não posso falar, mas eu tinha falado com ele no telefone, tipo, cinco minutos antes daquela cena. Então, a gente desligou o telefone e ele foi pra aquela posição, mas foi muito na sequência, assim. E aí, eu acho que ali estava um pouco passando na cabeça dele, reverberando um pouco de tudo que a gente conversou. Corro, não corro, como vai ser. E a minha sensação, quando ele começou a corrida e ele bateu, pra vocês terem uma ideia, né, quem me conhece, acompanha a minha história, sabe do que eu vou dizer aqui, mas quem não me conhece e não acompanhou essa história de perto, vai se surpreender, porque quando eu vi a corrida e vi ele bater o carro, eu desliguei a televisão e imediatamente fui tomar banho. Falei, que bom, ele vai chegar mais cedo em casa. Inclusive, essa é a primeira frase do meu livro. Que bom, ele vai chegar mais cedo em casa, porque eu estava tão acostumada a ver aquilo acontecer, que aquilo era uma rotina que não me machucava mais, assim, não era uma coisa que me surpreendia tanto. Eu já tinha visto ele capotar numa caixa de brita umas cinco vezes, cair de ponta cabeça e o cara sair por ali que nem um furão, sabe aquele furão que vai assim, e levantar e sair? Então, assim, eu já tinha visto batidas muito feias, a própria do Rubinho. Eu já tinha, então, assim, na minha cabeça, ele ia morrer de velhice. Ele não ia morrer fazendo aquilo que ele mais sabia fazer. Na minha cabeça, isso era inconcebível. Então, eu não dei a menor bola para aquele acidente. Eu desliguei a televisão e fui tomar banho. Olha que coisa mais louca. É uma coisa louca, né? Não, mas é isso. Eu acho que é... Você acompanhando ele, porque, querendo ou não, existe esse acompanhamento constante da rotina. Eu acho que isso deve passar pela cabeça de muitas pessoas que acompanham esportistas mesmo. Quando sofre um acidente, quando cai no campo, quando bate, quando, sei lá, distende um músculo, é só mais uma vez, né? Tipo, não é uma coisa tão absurda. Então, eu entendo que na sua cabeça aquele momento deve ter sido só um alívio mesmo. Tipo, ah, agora acabou... Graças a Deus, essa corrida em especial, eu queria que acabasse mesmo. Ah, graças a Deus, acabou essa corrida, entendeu? Acabou esse final de semana, caótico, essa nuvem que parecia que estava carregada ali em cima de todo mundo. Mas e aí? E depois? O que aconteceu? Como é que foi o... Eu estava em Portugal, na casa dele, em Algarve. E aí eu vi que estava um silêncio, sabe? Ficou tudo muito silencioso. Por quê? Diferentemente daqui, do Brasil, porque depois minha mãe falando, né? O Galvão também ficou em silêncio. Ficou um clima, assim, super estranho. E agora? E lá ficou super silencioso. Mas enfim, eu apaguei a televisão, aí tinha uma... quem trabalhava na casa, uma querida, inclusive, ela foi batendo a porta do banheiro, falou, Adriana, Adriana, sai do banheiro, sai do banheiro. Falei, meu Deus, o que aconteceu? E saí correndo, eu achei que ela tivesse sido mordida pelo cachorro, porque ela gritava um pouco. E aí eu falei, gente, será que o cachorro mordeu? Eu não sabia direito como agir. E aí eu abri a porta, ela falou, liga a televisão, liga a televisão, liga a televisão. Falei, ela falou, aí tu machucou, machucou feio, na minha cabeça já... Aí eu voltei, aí a cena voltava. Quando eu vi aquela cena voltando, 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 eu vi aquela cena dele parado, eu falei pra ela, falei, Juracy, que era o nome dela. Juracy, eu acho que ele quebrou a perna, porque tá muito parada essa perna. Juracy, eu acho que ele desmaiou, porque tem uma cena que a cabeça faz assim, né? Tem essa imagem que a cabeça tomba pro lado, assim. Ali, pra mim, é que me dava essa sensação do desmaio, sabe? Eu falei, ele desmaiou. Olha, eu tentei encontrar todas as desculpas que vocês podem imaginar, porque na minha cabeça não passava a morte em hipótese alguma. Nem se alguém me falasse ele morreu, eu ia falar, não, ele não morreu, óbvio que ele não morreu. Isso pra mim era inconcebível, como era inconcebível pra você que tá ouvindo a gente também, né? Que assim, na nossa cabeça isso era uma coisa impensável, assim. Então, eu ficava encontrando desculpas pra mim e pra ela que entrou em desespero e eu tentando acalmar ela e eu falo, não, olha, não tem nada, ele é jovem, ele é um touro, eu lembro que eu falava essa palavra, ele é um touro, ele é um touro, porque ele era muito forte, ele era um cara pequeno, magro, mas muito forte, muito cheio de saúde. Então, eu falava pra ela, Junaci, calma, tá tudo bem, vai dar tudo certo, ele deve ter se machucado, mas ele vai pro hospital e a gente vai estar juntos já já e nesse momento era fax e telefone, era uma barulheira, assim, sabe? Na casa, de telefone tocando, fax, entrando um monte de fax. Então, a gente ia focada ali até que o melhor amigo dele, o Braga, que tava na corrida com ele, ligou pra esposa dele, a Luísa, o Braguinha que faleceu, gente, só de pensar no Braguinha, me dá um nó aqui, porque o Braguinha, ele foi um, ele foi pro Ayrton o melhor amigo, né? Ele foi um empresário, ele foi um companheiro, ele foi um cara muito importante, pelo menos no ano e meio que eu vivi do lado do Ayrton, a figura do Braga era muito presente, muito forte, do Braga, da Luísa, da família, tinha outros amigos também, mas o Braga era meio que o tutor, assim, um cara que ele consultava quando ele tinha dúvida, era pra quem ele ligava quando ele queria reclamar, lamentar, perguntar, então, a figura do Braga foi o Braga que me ajudou no final das contas, né? Foi na casa dele que eu fui morar, depois que tudo aconteceu, eu vivi um ano lá, foi na casa dele que eu escrevi o livro, então eu tenho muito respeito, muito carinho, muita admiração pela família e muita gratidão, porque eu não sei, se não fosse a família ao meio da Braga, o que seria de mim? Porque eles me pegaram na sequência do velório, o Ayrton foi enterrado e eu já segui com o Braga pra casa dele, numa casa que ele tinha em Campinas, numa fazenda, fiquei dois meses e meio, quase três nessa fazenda e depois já me mudei, eu nem voltei pra São Paulo, eu me mudei da fazenda para Portugal. Então, a figura do Braga é tão importante na minha vida, sabe? Do Braga, quando eu falo Braga, eu tô envolvendo a família dele inteira, eu falo da Luísa, falo das filhas, eu tenho muito respeito por eles, muito carinho, muita admiração, muita gratidão. E o Braga faleceu, mas eu ainda tive a chance, a sorte de levar o Alexandre, meu marido e o Vitório pra Portugal pra conhecer a casa em que eu morei, a quinta do Braga e viram o Braga. Então, o Vitório e o Ale, meu marido, conheceram o Braga mesmo já muito doente, quieto, deitado, mas a gente pôde estar perto dele há alguns meses atrás. Então, quando eu falo de Braga, até o Vitório fala, mãe, aquele vovozinho, porque ele tava, já era um senhor, mas, então, ficou na cabeça do Vitório também. Então, eu fico feliz de ter dividido essa história com o Vitório e com o Ale e não ficou só na imaginação deles. Eles tiveram a chance de ver a casa que eu morei, a família que me acolheu, conversar com a Luísa. Então, tudo isso aconteceu logo na sequência do acidente, porque o Braga já ligou pra Luísa e mandou a Luísa me buscar lá no Algarve, a casa do Braga. é fora da cidade, fora de Lisboa, em Sintra, mas é próximo, e o Algarve é mais ou menos uma hora e meia, duas horas de carro. Então, não, dá umas duas horas de carro, mais ou menos. Então, Luísa, enquanto eu tava nesse processo, a Luísa já tinha pego um carro, já tinha ido para o Algarve de carro e já tava me levando de volta. Na verdade, ela foi de avião, ela nem foi de carro, ela pegou um avião, foi pra lá, pro Algarve de avião. E aí, qual era o próximo passo nosso? Era eu ir, junto com a Luísa, encontrar o Braga e o Ayrton em Bolonha, né? Então, eu fiz uma mala pegando roupa do Ayrton, assim, peguei pijama, peguei roupas dele, que eu falei, ele vai ficar alguns dias no hospital. Na minha cabeça, assim, ele deve ter, vai ficar, vai ter que ficar internado uns dias. Então, eu fiz uma bolsa, uma mala de quem vai pra um hospital. Então, eu peguei peças, assim, meio pijama, umas camisetas, né? Pra ficar num hospital com ele, pra mim, roupas pra ele, inclusive. E aí, entrei no avião com a Luísa pra seguir pra lá. Quando o avião tava na cabeceira da pista, parece cena de filme isso, eu tava na cabeceira da pista, toca o telefone, uma comunicação da torre dentro do avião, e aí o avião para, e o piloto pede pra que eu descesse junto com a Luísa, e fosse atender um telefone lá, sair da pista e atender num determinado lugar. eu achei aquilo tão esquisito, aí eu falei pra Luísa assim, Luísa, é o Aê, eu tô ligando, descobriu que a gente tava indo, tá falando pra gente não ir, porque eu conheço, ele deve tá querendo vir pra cá. Aí ela, será? Eu falei, eu acho que é, porque qual é o sentido de alguém pegar a gente nesse momento? Quer dizer, primeiro que foi muita sorte, a gente não tá voando, a gente tava em terra ainda, mas deve ser ele. Então, o tempo todo eu ficava achando uma desculpa, sabe? Então, aí saí do avião, eu tava normal, agora eu me lembro dessa imagem, e eu me lembro de todo mundo me olhar assim com o olho meio esbugalhado, assim, meio assustado, assim, tipo, será que ela tá bem? Será que tá normal? Será que ela não tá normal? Será que ela já sabe? Será que ela não sabe? E a notícia da morte mesmo não tinha acontecido ainda em lugar nenhum do mundo, né? Era uma coisa que tava meio, assim, meio escondido, né? Meio tenso. Aí eu atendi o telefone e era o Braga. Aí o Braga falou comigo, olha, não adianta vir pra cá, você e a Luísa não podem vir pra cá, vocês vão pra minha casa em Sintra. Aí eu falei, Braga, por quê? Ele falou, porque tem mil pessoas se acotovelando na porta do hospital, mais mil pessoas se acotovelando não sei aonde, ele falou, não vai funcionar vocês virem pra cá. Aí eu falei, mas me diz como ele tá. Aí o Braga falou, ele tá morto. Falei, o quê? Foi aí que eu tomei um choque muito grande, porque eu tava, eu tava até então, achando que esse tumulto de gente, por ele, mas não, quando ele falou, eu me lembro que meu mundo, na mesma hora, ficou um silêncio na minha cabeça, assim, deu um branco em mim, tão grande, que eu não sabia mais pra onde eu ia, aonde eu tava. Eu olhava, parecia que eu tava em câmera lenta. Aí a Luísa me pegou pelo braço, me botou num carro. Eu não me lembro como foi essa viagem, eu sei que a gente falava, chorava, mas eu não me lembro de nada. Essas três horas seguidas, assim, depois, não sou capaz de te falar nada, porque aquilo me deu um choque tão grande, e eu fui o tempo todo falando, não pode ser, não é possível, Luísa não é, fala pra mim, e a Luísa também meio em choque, a gente assim, bom, chegamos na casa do Braga, eu me lembro que eu passei essa noite todinha, em claro, revendo o acidente dele. Eu punho e voltava, punho e voltava de novo. Tem gente que não sabe o que eu tô falando, eu tô falando de videocassete, de aparelho, de videocassete, gente, não é uma coisa que existe mais, mas assim, eu coloquei, porque o Braga gravava tudo, todas as corridas dele, tudo, aí eu cheguei na casa do Braga, a primeira coisa que eu fiz foi ficar assistindo esse acidente atentamente, até me convencer que aquela cabeça que eu achava que era um desmaio, não era um desmaio. e tentavam convencer também que ele não tinha morrido na pista, que ele morreu depois de algumas horas no hospital, que também é uma história que eu não acredito, não engulo essa história. Então, mas isso é uma outra questão, mas eu também acho que aquela corrida deveria ter parado ali, assim como o do Ratzenberger também deveria ter parado, e quando a Isa morreu, no final das contas, aquela corrida continuou, ninguém tinha estrutura para continuar e continuou, e acho que a corrida também não deveria ter acontecido, mas essa não é uma questão, não é uma opinião que eu tenho que dar, mas eu não aguento não falar, porque eu acho que é uma regra que eles deveriam cumprir, né? Com certeza. E você estava apontando agora da notícia, né, que na hora que você estava no aeroporto não tinha saído ainda, e eu lembro que sempre que a gente fala sobre esse dia, sempre que a gente tem memórias, traz memórias desse dia, a gente pontua esses dois momentos, né, o momento do acidente, que o Brasil inteiro colou a cara na televisão para ver o que estava acontecendo, e o momento do anúncio, o momento que as pessoas realmente ficaram nesse silêncio, em que tudo ficou meio suspenso, e as pessoas falando, não, peraí, o que está acontecendo? Não é possível que isso está acontecendo. Para vocês terem uma ideia, eu, a gente voltou com o corpo, né, eu voltei no avião junto com o corpo, eu, a Luísa, o Braga, nós voltamos. Quando, aí já foi direto para aquela, para o funeral, né, para o velório, depois para o enterro, já na sequência do enterro, quando acabou o enterro, eu fui com o Braga e com a Luísa já para Campinas, de Campinas fui para Portugal e voltei um ano depois para o Brasil. Então, eu perdi toda aquela história da sequência, de todas as, de tudo que aconteceu aqui, eu não vivi, eu vivi em Portugal. Não é que lá não teve, lá também, eu vivi essa história lá também e o mundo inteiro viveu essa história. Inclusive, aqui com a gente, tem gente do Japão, que eu já vi, tem gente em Londres, que eu já vi, eu já vi que tem gente de Portugal. Então, assim, onde tinha o circuito da corrida, e tem muita gente aqui de onde tinha o circuito. Então, assim, eu perdi a relação do Brasil com ele, eu vivi a relação de Portugal com ele e voltei já com o meu livro embaixo do braço. Então, eu voltei quase que um ano depois, aqui. Então, foi um momento que é como se eu tivesse, eu vivi essa experiência e saí do país e voltei para o país quase que um ano depois. Então, é um momento que eu acho que vivi de um outro jeito esse luto, essa distância e foi a melhor coisa que me aconteceu, porque, bem ou mal, o Braga me levou para me proteger, me proteger do que ia acontecer, de um fala-fala e, olha, com toda a proteção e com todo o amor que eu tive, ainda assim, se falou demais. Mas eu, e ele me preparou muito durante esse tempo para que eu encarasse a minha vida de novo, porque o que eu procurava? É claro que eu valorizava estar ali, valorizava o fato dele estar me ajudando financeiramente, não tinha trabalho, eu precisava pagar as contas da minha mãe, do meu irmão, enfim, então eu estava valorizando tudo aquilo, mas eu precisava pensar como é que, não naquele exato momento, eu estou falando já depois do livro pronto e tudo, mas eu precisava pensar como é que eu ia retomar a minha vida, né? E aí, ele foi me ajudando muito com isso, sabe? Ele foi colocando na minha vida pessoas muito importantes e aí entra a revista Caras de novo na minha vida, eu ainda em Portugal, né? Que a Caras foi quem editou o meu livro, Caminho das Borboletas, e esse livro foi replicado em vários países do mundo e foi disparado o livro mais vendido no Brasil na época e ficou na lista da revista Veja meses a fio em primeiro lugar. Então, isso foi muito curioso porque, na verdade, esse livro era um diário de uma menina de 19 anos de idade que tinha vivido um conto de fadas às avessas, assim, né? Então, um final diferente dos contos de fadas que a gente está habituado a ouvir. E quem escreveu o meu livro, que é o Nirlando Beirão, também faleceu esse ano. Graças a Deus, nem o Braga, nem ele, faleceram de Covid, mas os dois faleceram na pandemia. Então, foi muito duro para mim porque essa história, ela é tão importante, essas pessoas foram tão importantes na minha vida e de repente você vê essas pessoas não estarem mais aqui, gente que viveu comigo nesse momento e que sabe de detalhes. Muito difícil, muito difícil, uma pena. E o Nirlando foi editor da revista Caras, o Nirlando Beirão. Eu acho que o mais delicado mesmo dessas pessoas é que elas acompanharam um processo muito mais próximo de você e de quem o Ayrton era mesmo, né? Elas não acompanharam que nem os fãs do Ayrton que sabiam que ele era mais das telas, né? Todos vocês compartilharam essa sensação de perder realmente uma pessoa muito próxima de vocês, um amigo, um namorado, um companheiro. Eu acho que, eu acho que, nossa, eu fico realmente sem palavras. Então, eu queria falar um pouquinho também do seu livro, você já falou um pouco dele, do Caminho das Borboletas. Foi um livro muito especial tanto para a memória do Ayrton quanto para a sua vida mesmo, né? E eu queria que você lembrasse um pouquinho como é que foi produzir tudo isso, como que foi escrever sobre as memórias dele e relembrar todos esses momentos e colocá-los no papel. Como que foi esse processo? Na verdade, o processo do livro foi como uma catarse, assim. É como se eu estivesse fazendo, falando com um psicólogo, com um psiquiatra, tudo que eu tinha vivido. E estava tudo muito de verdade em mim, né? Estava tudo muito quente. Eu lembro do pé, do cheiro, mas naquela época, aquilo, então, era uma coisa muito próxima. Então, estava tudo muito na minha língua, dentro de mim, no meu coração, na minha cabeça, na minha boca, estava tudo em mim. Então, quando eu sentei para contar a minha história, foi num gravador, não foi escrevendo. Então, eu fui falando. Como eu estou falando aqui, eu ia contando do começo, aí, de repente, eu lembrava de uma coisa do final, aí eu lembrava de uma... Eu ia contando uma história, assim, de tudo que passava na minha cabeça. Então, por isso que eu falo que foi uma catarse. Quando o livro acabou, assim, que ele ficou pronto, que eu li, que eu reli, que o Bragaleu, ele leu, era como se eu tivesse livre para começar a minha vida de novo, sabe? Até isso, sem sacar, mas até isso fez com que eu me aliviasse muito, ter falado dele, ter contado essas histórias. Então, aquilo foi, para mim, um alívio, porque, ao mesmo tempo que eu contei a minha história, eu guardei ela nas sete chaves ali, num livro, então, porque eu posso ler e reler, ler de novo, lembrar, como se fosse um grande diário mesmo. E esse era um grande desafio do Nirlando Beirão, esse jornalista maravilhoso, de mão cheia, que faz uma falta enorme. Eu falava para ele, Nirlando, você tem que ser fiel ao meu jeito. Eu sei que você é gênio, que você vai contar uma história linda, mas eu quero que você conte do meu jeito, com as minhas palavras, que você replique, só que em ordem cronológica, que senão as pessoas vão enlouquecer, porque tudo que eu estou contando aqui não tem ordem, para que as pessoas leiam a minha história. Então, tudo que tem no livro é o que eu vi e vivi. No livro não tem nada que eu ouvi. Isso é muito legal de falar. Então, claro que eu ouvi muitas coisas, mas não me compete. O que tem no livro é o que eu realmente vivi e vi com os meus próprios olhos e experimentei. O resto não tem fofoca, não tem histórias que não me pertencem dentro do livro. Isso foi um pedido, e foi um jeito de conseguir, acho que agradar, porque as pessoas amaram. e eu mandei parar, a gente parou de editar o livro, acho que na 12ª edição, se eu não me engano, porque aí eu já tinha, já tinha como pagar as minhas contas, eu já estava trabalhando, eu já tinha retomado a minha vida. Então, aí eu liguei para o, para a Caras e a gente parou com essa, com essa edição do livro. Foi aí que eu parei. E você tinha alguma noção de que o livro ia ser o sucesso que foi? Claro que não. Você esperava que as pessoas se apaixonassem tanto pelo seu diário assim? Claro que não. Gente, só um minutinho. Oi, meu amor. Beijo. Tá bom. Te ligo depois, tá? Marido aqui, tá falando tchau pra mim. Ele vai buscar o nosso picuruxo. Beijo, meu amor. Com Deus. Ligo. Tá bom. Então, gente, desculpe aí, estava despedindo aqui do Alê. Aí, eu realmente não tinha ideia de que as pessoas iam gostar tanto. Não tinha ideia do sucesso que o livro ia fazer, nem do sucesso que eu ia fazer. Eu realmente não tinha ideia. Eu achava que talvez ali fosse uma coisa para eu me organizar e ponto. E era isso. Ia terminar ali. Por isso que eu sou tão grata também à revista Caras porque quando eu liguei para a gente tentar fazer essa questão da edição, eu não sabia nem para onde começar. Eu nunca passou na minha cabeça que eu ia escrever um livro. Eu não conhecia as pessoas. Aí, eu lembro até hoje que as pessoas falam não, mas a Dani tem um marketing. Eu falava, gente, que marketing? O que essas pessoas estão falando? Que marketing é esse? Não tenho dinheiro nem para pagar minhas contas direito para eu ter dinheiro para pagar um diretor de marketing na minha vida ou alguém que pense no marketing para mim. Então, assim, foi muita luta, sabe? Foi uma fase muito difícil da minha vida. Caminhei com as minhas próprias pernas, levei todas as porradas possíveis e imagináveis que hoje seria inimaginável porque hoje a gente tem hashtag somos todas juntas, hashtags e tem hoje tantas questões, não se fala mais um monte de coisa. Vocês não têm ideia das coisas que falavam ao meu respeito no jornal. Vocês não têm ideia. Então, quando eu vejo hoje alguém reclamando, falando de bolha, eu falo, calma, calma lá, vai devagar com a dor porque já foi pior. A gente está ganhando já no jogo. A gente já melhorou muito. A gente melhorou muito o respeito com as pessoas. A gente melhorou muito a relação de mulher com mulher, sabe? De mulher, de defender mulher. As coisas estão indo. Acho que a gente conseguiu já grandes conquistas. Temos muito para conquistar. Mas o que eu queria, quero dizer aqui é que naquela época eu fui super julgada, super julgada. Mas ao mesmo tempo em que eu era julgada, eu ia transformando também as pessoas, os meus lovers, as pessoas que gostavam de mim, junto com as pessoas que julgavam. Porque isso acontece muito, né? Quando você é meio que vai para a jaula lá com os leões, tem os leões que estão loucos para te arrancar um pedaço e para te comer, mas tem uma turma que está louca para arrumar uma chave e te tirar de lá. Tem uma turma que está louca para te ajudar. E como eu olho e lembro dessas pessoas, eu falo, eu posso ter muitas coisas, mas amnésia eu não tenho. Eu sei exatamente quem ficou do meu lado, quem me ajudou, quem colaborou comigo, fora todos os fãs que eu fiz naquela época e que me seguem até hoje. Então, assim, é uma história que eu não tenho como fugir dela, né? Ela faz parte do meu DNA, da minha vida, de tudo. Então, assim, quando a Lê me conheceu e eu tive essas questões com outros namorados, eu falava, gente, é gozado, a pessoa que me ama, ela tem que me amar com a minha história, do jeito que eu sou. Não adianta querer competir com essa história ou querer competir. Não vai dar certo. Quem gosta de mim, gosta de mim, né? Como, acho que o relacionamento é meio esse, assim, você olha pra pessoa que tá do seu lado, tem um pacote que vem junto. Esse pacote tem família, tem história. Não vem querer jogar fora minhas fotos aqui, não. Não vem querer achar que eu não posso fazer isso. Não, não é assim. Então, por isso que eu falo que a admiração, quando eu falo que aqui em casa também todo mundo era fã dele, mas fã dele foi da minha história também, né? Uma questão de respeito, de admiração, é muito legal. Muito importante essa relação. Cadê a pergunta da turma? Por que você desativou os comentários? Porque tava tudo aqui? O pessoal tava falando que tava no seu rosto. Eu falei, não, tem que deixar eles verem essa beleza. Ai, imagina, imagina, gente. Eu tô aqui em casa. Eu posso trazer de volta. Não, é porque o pessoal manda umas perguntas, não mandam? Assim, eu adoro quando a galera que tá vendo a live pergunta, participa com a gente. Aí você vai lendo e vai me fazer. Eu não consigo ler e responder tudo, mas você consegue, não consegue? Eu tô lendo elas por aqui. Ah, então vai me falando. Vamos responder a turma que pergunta também. Tá bom, deixa eu ver. Tem muita gente falando que lembra desse dia, que gostou muito de ver o seu lado da história, de acompanhar você por esse dia. Então, muita gente tá falando que gostou de escutar tudo isso. deixa eu encontrar mais umas perguntas por aqui. Tem gente falando perguntas sobre os seus próximos planos. Já, já a gente vai entrar nisso. Eu quero entrar nessa história também. Gente, os meus próximos planos já estão aí. Então, eu quero falar disso já, já. Enquanto eu vou separando algumas perguntas pra te fazer que o pessoal fez aqui, eu queria te perguntar. Você tava comentando agora há pouco do julgamento que você recebeu na época e até mesmo depois. e eu queria te perguntar, houve algum momento em que você parou e teve dúvidas do que você queria fazer do seu futuro? Não. Porque as pessoas iam só te olhar e falar, ah, era namorada do Senna. Você teve alguma dúvida do que você queria fazer dali pra frente? Eu não tinha dúvida que eu tinha que caminhar com as minhas próprias pernas. Isso era uma coisa muito clara na minha cabeça e que eu tentava falar pras pessoas, né? Porque às vezes eu ia num programa de televisão dar uma entrevista e o entrevistador perguntava assim, ah, mas você teve um empurrão maravilhoso de uma pessoa maravilhosa. Eu olhava praquilo e falava, não tô acreditando que essa pessoa tava falando isso pra mim. Assim, como você teve um empurrão? Por quê? Porque eu namorei o Ayrton? Ele nem tá mais aqui pra continuar me ajudando nessa situação, entendeu? E ele morreu, quer dizer, o final da história foi tão trágico que as pessoas não me davam emprego, gente. porque eu representava uma coisa meio viúva, luto. Como é que eu ia vender? Eu era modelo. Como é que eu ia vender um produto com aquela carga toda, né? De uma coisa triste, de uma coisa de um ídolo nacional, mundial, nacional, tricampeão mundial. Gente, era muito peso. Aí eu falava, eu não consigo trabalhar. Isso era desesperador porque as pessoas... E eu falava, eu não posso viver de favor a vida inteira. Então, assim, eu preciso começar a minha vida. Eu não posso viver de favor, que eu queria dizer. Não era só o favor de viver com a ajuda dos outros. Eu sou grata a todo mundo que fez isso, mas era assim, eu não queria viver com essa história. Não que eu tivesse algum problema com ela, mas eu queria que as pessoas também me vissem como profissional, como ser humano, como um ser que estava vivo e jovem, com a vida pela frente. E eu não queria ficar amarrada só nessa história. É muito difícil tudo isso, porque eu acho que o grande momento que eu pude ter essa distância financeira e uma distância de imagem foi com a Playboy, que foi em 1995, em agosto de 1995, que eu fiz o aniversário da Playboy, que é aquela Playboy que foi um sucesso estrondoso também no mundo inteiro. E eu acho que ali foi um marco importante. Eu tive o livro que foi um marco do início dessa história, mas ainda com muita marca, com muita dor, ainda com uma relação muito forte da minha história com ele. E aí, com a Playboy, eu já fui caminhando para o meu, para o outro lado. Assim, eu fui, quando eu faço isso, eu não estou falando, por isso que eu falei, que eu carrego essa história como um escudo, não como um fardo. Não tenho nenhum problema de falar dela, tenho o maior orgulho de estudo, mas eu tinha que fazer com que as pessoas entendessem que eu era capaz. Que a minha capacidade não estava atrelada à minha história com ele. e aí, meu amor, sangue, suor e lágrimas. É isso que eu tenho para te dizer. Quem vê cara, não vê corre, né amor? Eu vou correr, viu? Eu corri. Eu brinco que tem uns amigos do Vitório, Vitório tem 10 anos, eles acham que eu sou youtuber. O que vocês acham que eu respondo? Eu falo, gente, nossa, sua mãe é youtuber. Eu falo, pelo amor de Deus. Então, assim, quando eu brinco quem vê cara, quem vê cara, não vê corre, é isso. Sangue, suor e lágrimas. Eu vivi, foram momentos de muita dificuldade, de luta, mas eu nunca passou pela minha cabeça, nem de desistir, nunca. Aí, eu também costumo dizer isso para as pessoas. Se você está vendo a gente, vendo essa live, está em dúvida, puta, será que eu escolhi a coisa certa? Será que eu vou fazer isso? Será que eu não vou fazer aquilo? Eu falo, bom, só tem um jeito de você saber. Com tudo que está dando errado, e você ainda acredita que você é capaz, é isso que você nasceu para ser, meu amor. Porque assim, eu tive tantas oportunidades de abandonar a vontade de fazer o meu trabalho, de ser comunicadora, de estar na televisão. Eu sou professora, tenho o meu diploma, fiz magistério, trabalhava meio período numa loja, antes de conhecer a Eva, então eu já fui vendedora de loja, que eu adorava, me divertia para caramba. Mas, tirando esse meio período da loja, o que eu fazia no outro período? Eu fazia evento, eu fazia desfile, feira, foto, então assim, a minha vida sempre foi ligada à televisão. Eu, quando conheci o Aísmo, já tinha três LPs gravados, né? Então assim, eu comecei com música, com nove anos de idade, então eu já tinha passado por vários programas de televisão, chacrinhas, chucha, bolinha, tantos programas. Então é muito louco isso, porque eu queria retomar a minha carreira, mas ela era incompatível com o momento que eu estava vivendo. Então eu tive que insistir e ir para cima das pessoas. Então, qual foi a forma que eu encontrei? Primeiro, não desistir. Eu tinha cada dia mais certeza que era para isso que eu tinha nascido e era esse o meu caminho. Ninguém tirava isso da minha cabeça. Isso não tem a ver com teimosia, com o fato de eu ser do signo de Ares, não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com uma coisa que é dentro que a gente não consegue explicar. Eu tinha certeza absoluta disso que eu estou falando para vocês. Eu tinha uma escova azul que era meu microfone e eu entrevistava as pessoas. Minha brincadeira não era dar aula para as pessoas, porque a gente, quando tinha a coisa com as crianças, não tinha isso de te levar em casa. Era uma professora e aluno brincar de escolinha, brincar de casinha. Eu brincava de programa de televisão, gente. Eu brincava que eu era apresentadora, eu entrevistava as minhas bonecas, eu entrevistava as minhas vizinhas. Eu sempre tive isso dentro de mim. Então, era uma verdade muito grande. Agora, como eu ia conseguir dar esses passos, aí eu falei, eu já não sei. Então, tudo isso, tudo que eu fui vivendo foi me levando para um caminho que eu tinha certeza absoluta que um dia eu chegaria. Como eu chegaria, eu não sabia dizer, mas eu sabia dizer que eu ia chegar lá. Já separei umas perguntas aqui. Primeiro, eu adorei escutar essa história. Realmente, eu acho que quando a gente sente que alguma coisa vai dar certo, a gente tem que seguir mesmo nessa coisa e olhei no que deu. Você entrevistava as suas bonecas e agora está com um programa para estrear, mulher? Que isso? Não, e aí, eu vou te dizer mais, e aí, amor, muitas coisas vão dar errado, né? Às vezes, as coisas se realizam não exatamente como você quer, do jeito que você quer, como você sonhou e você não desiste. A prova está aí. Porque quando a pessoa desencana daquilo, quando ela toma um tombão, quando ela toma uma porradona, quando ela é cancelada, quando acontece alguma coisa, sei lá, uma coisa esquisita que vai te fazer sentir vergonha, vai te fazer sentir medo ou o que as pessoas vão pensar. E ainda assim, com tudo isso, você não muda de ideia, meu amor, está a prova de que você realmente ama o que você faz. Sem dúvida. Bom, vamos fazer uma rodada de perguntas e respostas, então, com o que o pessoal mandou aqui. Eu já separei algumas perguntas que eu achei legais. A primeira delas é um pouco delicada, mas eu acho importante falar disso também. Você e o Ayrton ficaram juntos por 18 meses, mais ou menos um ano e meio ali. E a Larissa, na verdade, perguntou se existe algum momento do relacionamento de vocês que você se arrepende, talvez, de não ter feito alguma coisa ou alguma briga que você acha que não foi necessária. Existe algum momento do relacionamento que você queria voltar para reviver? Não, pelo contrário. Eu acho que a gente se encaixou. O Ayrton era muito mais velho do que eu e ele era super responsável, ele era super focado e eu era uma menina, achando tudo lindo, tudo era maravilhoso, mas eu trouxe um pouco da minha irresponsabilidade, da minha meninice para a vida dele e ele me deu muito pé no chão. Então, acho que a gente conseguiu sem nenhuma, sem passar pano, porque assim, ele sabia exatamente onde eu morava, quem era a minha mãe, a vida que eu tinha, o que eu vivia, para onde, sabe? Ele sabia da minha vida e quando você tem essa relação de verdade com a pessoa que está do teu lado, fica fácil, né, de lidar com a relação. Os problemas são outros. A gente não brigava. Vou contar uma coisa, eu gosto de uma briga, né? A Ariana adora uma discussão, uma confusão, uma polêmica, a gente gosta dessa situação. Mas, por exemplo, mesmo com a Lê, eu não brigo, a gente não quebra pausa, assim, eu já tive relacionamentos tempestuosos, assim, difíceis e eu não me dou bem. Isso me faz, me transforma numa coisa que eu não gosto, eu acabo virando uma pessoa que eu não sou. Eu prefiro assim, eu prefiro ser esse vulcão de emoções, porque eu sou, mas sem ter a coisa da crise no casal, sabe? crise no casal, eu pulo, eu pulo, eu prefiro de outro jeito. E o Ayrton era assim também, eu não tenho uma briga pra contar pra vocês, teve uma discussão, não teve briga, uma vez que foi por causa dessa revista Caras, inclusive a primeira, não a segunda, a primeira que ele ficou com ciúme, depois por causa das fotos que eram mais sensuais, assim, mais tal, mas nada muito grave, nada muito briga, nada muito pesado, e pronto, acabou. Então assim, eu vivi com ele uma história muito legal mesmo, de um relacionamento super saudável. E também perguntaram, 27 anos depois, como é o seu sentimento em relação ao Ayrton? É de saudade? É de nostalgia? Quando você lembra dele, qual é a primeira coisa que veio na sua cabeça? Veio uma história linda que eu vivi, veio uma falta enorme, porque ele como profissional faz, como eu comecei a live falando da falta que faz aquela bandeira do Brasil na mão dele, da falta que faz um homem do temperamento e do tamanho dele, mas eu vivo essa história com muito respeito, porque hoje eu sou uma mulher casada, muito bem casada com o meu filho, e então, isso ficou muito bem resolvido para mim, no meu coração, nesse livro que foi a minha salvação, que é o Caminho das Burgoletas, então, eu acho que eu resolvi bem essa história, como se eu tivesse feito uma grande análise, só que em público, então, eu fui falando e fui sendo analisada e fui sendo criticada, fui sendo elogiada e fui me encontrando e fui crescendo com vocês, com quem me acompanhou, com quem me apontava um dedo, por isso que acho que hoje, as pessoas apontam, hoje na internet, se eu fizer uma coisa, ah, eu ponho uma foto, aí alguém aponta um dedo lá para mim, não acontece nada comigo, nada, eu me divirto até com aquilo, às vezes eu pego uma pessoa para Cristo, vou lá, dou uma discutida, mando tomar naquele lugar, está tudo certo, continuo mais um pouco, ou então respondo, ou não respondo, mas não é uma coisa que mexe comigo, porque eu aprendi lá como lidar com tudo isso, de um outro jeito, entendeu? Então, na verdade, eu guardo essa história com muito amor, muito, muito respeito, no livro, no meu coração, na minha memória, em tudo que vivi, mas hoje eu olho mais, e essa história também me fez olhar mais para o meu dia de hoje, quem eu sou hoje, a vida que eu levo hoje, o aprendizado que isso tudo me deu, eu perdi o Ayrton, logo depois eu perdi o meu irmão, gente, e aí meu irmão tinha 28 anos quando ele morreu, o Ayrton morreu em 94, meu irmão morreu em 98, meu irmão pelas escolhas de vida que ele teve, meu irmão usava drogas e acabou morrendo em função disso, e o Ayrton morreu nesse acidente, então eu perdi dois homens na minha vida, fora de ordem, um com 33 anos e um com 28 anos, então, isso tudo fica na minha cabeça, assim, de aprendizado, sabe, de vamos viver, vamos agradecer o que a gente tem, vamos ser felizes com o que a gente tem, vamos tentar melhorar a nossa vida, vamos tentar melhorar, sabe, trazer o sonho para dentro, falar como é que eu faço para conquistar, mas eu não tenho condição nenhuma de conquistar, meu amor, quando eu pensava na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, eu estava morando de favor, não tinha dinheiro nem para comprar um pastel, essa é a verdade, assim, então, tudo isso já estava na minha cabeça, os meus sonhos, e eu estava ainda naquela situação, por isso que eu falo da importância da gente trazer os sonhos para a nossa vida e aprender com as grandes dificuldades, é aí, então, assim, é assim que eu acabo lidando com tudo isso e é assim que eu lembro dessas histórias doloridas, difíceis de ser vividas de novo, sempre muito duro ter que falar, né, a gente fica com pena, com dó de ter perdido pessoas assim, a gente fica com toda a tristeza do mundo, eu falo isso, do meu irmão, do Ayrton, do meu próprio pai que morreu com 54 anos, e a gente ainda vivendo o que a gente está vivendo hoje, né, uma dor de 400 mil famílias que perderam seus entes queridos, é muito complicado falar de morte, é muito complicado falar de perda, mas também a gente não pode esquecer que a nossa vida está aqui e que a gente tem obrigação de continuar vivendo, a gente tem obrigação de tocar a nossa vida para frente, não dá para a gente parar, parar, o que aconteceu? A gente pode até viver o luto, claro, viver a depressão, viver a tristeza, mas tem dia e hora para tocar a vida para frente, meu amor, porque senão o mundo te engole, e é um pouco isso que me faz ser essa mulher que eu sou, sabe, eu falo, não, eu tenho dia e hora para parar de chorar, não vou ficar aqui chafurdando numa situação dessa de tristeza, de dor, de incômodo, porque é um incômodo você falar dessas perdas, é muito duro, né? E talvez até mesmo seguir em frente é uma forma de manter a memória dessas pessoas vivas, é uma forma de fazer com que as pessoas sempre lembrem do Ailton, sempre lembrem do seu irmão, sempre lembrem do seu pai, eu falo isso muito para minha mãe, minha mãe até hoje, minha mãe não é a mesma mãe que eu tive, imagina para uma mãe, hoje eu sou mãe, perder um filho, é uma dor inconcebível, é um negócio que a gente não está preparado para a morte, mas a gente está menos preparado ainda para viver um peso desse tamanho, então assim, quando eu trouxe minha mãe de volta para a vida, eu fui resgatar minha mãe, porque quando meu irmão morreu, ela morreu junto com a ele, então assim, eu fui resgatar falando exatamente da minha dor para ela, falando do jeito que eu estava encarando as minhas dores, e trazendo ela para perto de mim, que ela é tão importante na minha vida, imagina, minha mãe continua sendo minha mãe, eu no auge dos meus 48 anos, meus amores, ela me liga e me dá bronca como se eu tivesse 15, ela é dessa, está tudo bem, eu também sou filha dessas, então eu deixo isso acontecer, então a importância de lidar com uma coisa que a gente não sabe, que é a dor, que é a perda, que é a morte, a gente não sabe lidar com isso, não sabe, eu tive que lidar com isso publicamente, e ainda falando de um homem que era amado mundialmente, e reconhecido mundialmente, eu me lembro que teve entrevistas agressivas que eu fiz, quer dizer, que me entrevistaram, que chegou uma hora que eu falei, escuta, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, eu lembro que era uma roda, tá, eu não matei o Ayrton, vocês estão se colocando e me colocando numa situação como se eu tivesse matado, ele não foi eu que matei ele, de tão agressiva que as pessoas às vezes eram comigo, sabe, uma raiva, uma coisa que queriam, e eu ia nas entrevistas de coração aberto, sem nenhuma estrutura, porque eu fui do jeito que eu estou falando aqui com vocês, assim, pô, hoje eu sei lidar com as questões, mas na época eu não sabia lidar, eu tinha, eu era meio assim, mandava aqui ou mandava ali, entendeu, vento que venta aí e venta aqui, eu não pensava se ia ficar ruim ou ia ficar bonito ou feio eu falar aquilo, eu falava, porque eu estava sendo cutucada e agredida de um jeito desnecessário, absolutamente desnecessário, então isso aconteceu várias vezes, publicamente inclusive, até em programas de televisão na época, e eu fui aprendendo com isso, por isso que eu falo, a gente tem que aprender, é no pior mesmo, é nos piores momentos que a gente tem que saber lidar e sair daquela situação, porque senão a vida fica muito mais difícil, né, para todos nós. Eu acho que é importantíssimo pontuar que você passou por tudo isso muito nova, você era muito jovem, 19 anos, eu tinha quando comecei a namorar com ele, né, E além de, porque querendo ou não, uma pessoa que tem uma carreira de pessoa pública mesmo, existe esse acompanhamento profissional hoje de assessores, empresários e social mídia, existe tudo isso, mas você era muito nova. Não, e nem tinha nada disso, não existia nada disso, o próprio Aida não tinha um empresário, ele tinha um empresário no início, o Armando, que eu não cheguei a conhecer, que faleceu, depois o pai dele ajudava ele, depois chegou o Braga, que ajudava ele, ele mesmo resolvia as questões dele, ele mesmo resolvia os contratos dele, as brigas dele, era ele com quem estava negociando com ele, então ele tinha um advogado, mas não tinha essas figuras, ali tinha uma assessoria de imprensa, que era a Betise, que é minha amiga até hoje, que mora em Londres até hoje, que no final ela acabou se casando com o diretor da escuderia, e hoje ela já está separada, mas ela tem dois filhos, ela continuou vivendo essa experiência de Fórmula 1 na vida dela, e ele tinha ela para lidar com a imprensa, sabe? Mas não para dirigir o que ele ia dizer, não tinha essa relação que a gente tem, hoje a gente tem um filtro enorme, eu não, eu sou das antias, eu falo que eu sou raiz, eu não tenho também esse monte de gente, não tenho, eu tenho gente que faz meu cabelo, gente que faz minha maquiagem, agora quando eu falo, eu falo a minha língua mesmo, entendeu? O tamanho da minha língua é o tamanho da conta que eu pago depois, é isso. Eu acho muito legal falar disso também, para mostrar que as pessoas, por exemplo, elas se apaixonaram por você e pelo Ayrton, que eram vocês mesmos, né? Era o que vocês estavam querendo dizer e não tinha esse filtro, então a paixão é muito verdadeira, que gosta da persona de vocês, gosta de quem vocês realmente são, e não de um plano de marketing, por exemplo. Exatamente, exatamente, é isso, eu acredito nisso, e acho que é por isso que os Vialites fazem tanto sucesso hoje, porque, na verdade, a gente está vivendo um grande reality show, né? Estamos todos confinados, fugindo de um vírus, hoje numa situação um pouquinho mais confortável do que um tempinho atrás, mas a gente continua apavorado, a gente continua inseguro, a gente continua, e a gente está vendo hoje o reflexo da gente na televisão, então, o sucesso do Big Brother, o sucesso da Fazenda, e eu espero o sucesso do Power Campo agora com o casal, que é o primeiro reality de casais, assim, do Brasil, eu vou apresentar a quinta temporada, tem muito a ver com isso, tem muito a ver com essa coisa da postura, porque as pessoas falam, não, fulano de tal foi lá para o reality já todo preparado, já foi não sei o quê, pode até ter entrado preparado, mas depois, olha, eu vou fazer um spoiler aqui, posso contar um spoiler aqui? Por favor. Olha, eu dei uma entradinha na casa, ela não estava 100% pronta, e eu, como sou fã de reality, desde que reality não era na moda, eu sempre sou fã, eu entrei lá, vocês não podem acreditar, a sensação que dá, é dessa cara, como se eu estivesse na sua casa, e você não vê, você tem, sim, uma ou outra câmera, pouquíssima, e nos 10 primeiros minutos que eu estava lá, eu já tinha esquecido da câmera, já estava eu, catucando o nariz, dando aquela conferida, falei, porra, estou num reality, eu não posso fazer, então, só para vocês terem uma ideia, é uma coisa, a gente fica questionando as pessoas, ah, fulano está dando showzinho, fazendo palestrinha para a câmera, você não consegue ficar com aquela máscara há tanto tempo, você esquece que tem uma câmera, você está lavando louça, tem milhões de câmera na sua frente que você não vê, então, você começa, você esquece daquele, é uma coisa de louco, gente, é um trem, é um trem muito louco esse negócio do reality, viu? é o que a gente, a gente não imagina o que é por trás dessas câmeras, aliás, pela frente a gente imagina, mas por trás a gente não imagina. Sim. Antes da gente falar um pouquinho mais sobre o Powercamp, porque eu quero entrar um pouco nesse assunto. Minha, mas já faz uma hora que a gente está falando. Pai, você vê como passa rápido, é muito rápido. Passa muito rápido, amor meu, é. Eu tinha um olho no relógio agora e falei, eu não vou mudar. Eu quero só aproveitar e convidar todo mundo que está com a gente para estar comigo no dia 5 de maio, que a gente vai ter o nosso, eu vou estar ali fazendo a coletiva de imprensa, respondendo tudo e todos, e podem continuar me acompanhando aí nas minhas redes sociais, que eu fico postando as coisas, fazendo as minhas, dando os meus spoilers, brincando, e eu fiquei super feliz de poder estar com você hoje aqui. Obrigada pelo convite. Relembrando num dia muito difícil, mas com muito carinho, com muito respeito, com muito amor, tudo que eu já vivi e que foi uma experiência que me trouxe e que me fez ser esse ser que eu sou hoje, que me ajudou muito e é para lá que eu olho. Quando as pessoas falam do meu passado, eu falo, é muito legal olhar para trás e aprender com o passado, mas não viver do passado. Sim, com certeza. Adriane, eu que agradeço de verdade muito, foi uma aula realmente, porque não apenas de vivência, mas de lembrar de todos esses momentos e uma forma bonita de lembrar todos eles. É isso que você está falando, é ter essa memória e manter ela viva e tudo mais. Antes da gente ir embora, você tem tempo para mais uma perguntinha que muita gente fez aqui? Fala. Rapidinho. Muita gente perguntou se você pensa em republicar o livro que você escreveu sobre seu relacionamento com a Elton. Tem algum plano na sua cabeça? Não, eu acho que essa história foi vivida, muito bem vivida, falada, muito falada. Vou continuar falando, respondendo tudo que vocês me perguntarem sempre, mas eu acho que ela tem começo, meio e fim, né? Porque ela mesmo se fez assim. Então, quem quiser ver, eu não sei se tem na internet, mas eu estou pensando em contar do livro que eu já escrevi no meu podcast. Eu tenho um podcast que chama Fala Galisteu. Todas as quintas-feiras sobe um episódio novo, uma história nova, uma entrevista nova. Semana passada foi contar Viano Costa. Enfim, tem muitos assuntos interessantes acontecendo no meu podcast. Quero convidar vocês para ouvir o podcast. Eu estou pensando em narrar o meu livro, contando essas histórias no podcast. Então, talvez seja um próximo, num próximo ciclo, talvez eu faça isso, mas um livro novo, não. Perfeito. Adriane, então, dia 9, Power Couple, talvez um dia aí o podcast. Dia 5, ó, dia 5 de maio, tem a nossa coletiva de imprensa. E dia 9, estamos ao vivo, te espero na Record TV. É isso. Adriane, muito obrigada, muito obrigada a todo mundo que assistiu. Valeu. E até mais. Tchau, tchau.